Fala galera, eu sou um cara qualquer, pessoal mais um vídeo convocando e todo mundo a boicotar a Marvel. Sim cara, não tem base a Marvel nessa situação que ela se encontra, achar que tem possibilidade desse novo filme do Quarteto Fantástico ter algum tipo de sucesso, fazer algum tipo de bilheteria. Por que você tá falando isso, cara? Eu vou mostrar aqui pra vocês, pessoal. Em 21 de novembro do ano passado, olha bem, 21 de novembro do ano passado, eu fiz o seguinte vídeo, surfista prateado será mulher em novo Quarteto Fantástico. Isso era um rumor, tá certo? Era um rumor que saiu na época de insiders, né, falando que a Marvel estava pensando em fazer aí o surfista prateado ser mulher. E não é que esse rumor era verdadeiro? Olha só a notícia que saiu ontem, Julia Garner será surfista prateado em novo filme do Quarteto Fantástico. A atriz foi escalada como versão feminina do Arauto de Galactus, numa variação da história original da Marvel. E eu te pergunto, meu caro inscrito ou meu caro telespectador que tá vendo o vídeo, que não é inscrito, que não quer se inscrever porque a maioria das pessoas que assistem aos meus vídeos ainda não é inscrito. Eu te pergunto, o porquê que a Marvel tá fazendo isso? O porquê que a Marvel tá trocando um personagem tão icônico e que tem uma fanbase tão gigante nesse novo live action do Quarteto Fantástico? É sério, é uma pergunta séria. Você consegue me explicar de forma racional, tá certo? O porquê que eles estão trocando? Não tem explicação, pessoal. Não tem explicação. A gente já viu o Quarteto Fantástico falhar várias vezes no cinema e olha que o Quarteto Fantástico é uma das equipes mais populares da Marvel. Eu já disse aqui, você tirando o Spider-Man, os X-Men e o Hulk, provavelmente o Quarteto Fantástico era uma das equipes mais populares. O cinema nunca fez jus ao Quarteto Fantástico. Aí quando a Marvel pode fazer algo pra agradar os fãs, ela simplesmente troca aí um dos personagens mais aguardados do filme. Eu te falo uma coisa, pessoal. Isso é muito bem pensado, tá certo? Isso é muito bem pensado. Você pode falar que esse filme já é um flop? Com certeza. Com certeza. E eu já te explico o porquê que eles fazem isso. Eu acho que todo mundo que tá no canal já sabe. Sabendo do roteiro ruim que eles vão entregar, eles colocam uma atriz pra ser um personagem masculino e assim poder falar que o filme só flopou porque as pessoas são alguns cheetos ou fóbicos que não aguentam ver esse tipo de situação. É a única explicação possível. É eles admitirem pra si mesmos que eles farão um filme ruim e colocarem essas mudanças sabendo que a crítica vai pegar em cima. Então o filme é bom, mas você não gostou por causa dessa mudança. Eu já posso falar que eu não vou assistir e incentivo sim a todo mundo aqui a não assistir também. Ah, vou lá ver só pra... Não, cara, não assiste. Não assiste. Vocês sabem que eu sou muito sincero em relação a filme. Se o filme, ele é legal, eu recomendo assistir. A série é legal, eu recomendo assistir. Mesmo que não seja 100% igual. Agora, quando a produtora, o estúdio, faz de propósito a mudança que é pra causar, aí eu recomendo você não assistir porque ela não merece ver o seu dinheiro. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam aí dessa mudança? A gente já tinha aí mais ou menos ideia que ia acontecer, né? Mas eu quero saber o que vocês acham dessa confirmação. Deixa aqui nos comentários. Não se esquece de se inscrever, deixar o like e compartilhar se você puder. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. A gente se vê na próxima.